Ainda em nosso Standard Assets, que nós baixamos em Asset Story, nós temos os Particle Systems. Vai em Particle Systems, que estão em Standard Assets e abra Prefabs. Certifique-se que você está com o Cine ligado. Dê dois cliques em Dust Storm. Veja o efeito da poeira de fumaça que este Particle System causa. Clique em Smoke. Perceba o efeito do seu Particle System. Cria um efeito de fumaça. Volte à Hierarquia. Selecione Plane. Perceba que nenhum objeto está visível em cena. Certifique-se de que estão todos visíveis. Marcando a opção do olho. Clique em Plane. Perceba que tem um olho cortado. O olho cortado significa que o objeto não estará visível. E você pode marcar e desmarcar todos selecionando no olho principal. Selecione em Particle System Explosion. Clique em Câmera. Vamos posicionar a câmera para nós vermos o nosso Particle System de explosão agindo. Clique em Play. Perceba o efeito do nosso Particle System. Volte para sim. Você pode testar todos os outros Particle System ao seu gosto. Você também, ao inserir seu Particle System, pode alterar seus parâmetros em Inspector. O que acontece? E aí